Eu sou o rei da putaria Olha que é sábado, todo dia saca Bebim a noite todo, hoje eu não quero saber de farra E ontem, eu vi porque, cantou mandando alô E me chamou de rei Eita putaria E é pagaço dia, todo dia, é pagaço noite e dia O paredão ligado, cachaça e quatro mina E desce cana, desce o uísque, olha pode aumentar o som Já é segunda-feira e não tem como ficar bom E partiu, e piscina, é o paredão, cachaça e quatro mina Eu disse, vem ralando em cima, vem quicando em cima O paredão tacando com quatro mina Olha que vem ralando em cima, vem quicando em cima O paredão ligado, cachaça e quatro mina Vem ralando em cima, olha que vem quicando em cima Olha que vem ralando, olha que vem quicando em cima Vem ralando em cima, vem quicando em cima Meu paredão, cachaça e quatro mina Tocaça e barbeia e o clube doce do meu bandezinho O meu parceiro, o francelo e o esforçado em mirante Espetido, lá lá, velho do que chata, tá comigo Olha, dá-lhe essa picanha Olha que é sábado, o dia é saca Bebi a noite, todo dia eu não quero saber de farra E eu peguei, eu peguei, cantou, mandou talou E me chamou de rei Rei da putaria E é bagaça de noite, bagaça, noite de um paredão ligado Tá feito a putaria, desce cana, desce o uísque Pode aumentar o som, já é segunda-feira e não tem como ficar bom E partiu, e piscina Eu e o paredão, cachaça e quatro mina Vem ralando em cima, vem quicando em cima O paredão tocando o com o Breno Lima Vem ralando em cima, vem quicando em cima Eu e o paredão, cachaça e o Breno Lima Olha que vem ralando em cima, olha aqui Vem quicando em cima, olha aqui Eu, dá-do-no, cachaça e barbeia Vem ralando em cima, vem quicando em cima Eu e o paredão, cachaça e quatro mina Um choalho e sussac Borracharia Paiva Com a organização meu parceiro Marcos Paulo Fora, jacaré, gravações Bora, tá aqui nos top Elas em cima do capô 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 Que a putaria começou E o que? Toma, vindo, plantou Olha ali, cantou Vou de forró ao primo Toma no paredão Relaxa, a carfarra vai começar E eu já tô com o crime É melhor se preparar Já foi decretado A saga continua Tem gata afrontando Tem paredão nas alturas E ela Já que a parra vai começar Eu já tô no crime É melhor se preparar Já foi decretado A saga continua Tem gata afrontando Tem paredão nas alturas Ela dançando e é balando Olha aqui em cima do capô Avisa a galera que o alinho chegou E cani dançou De cima do capô Avisa pro vestir que a parra começou Ela de cima do capô Elas em cima do capô Elas em cima do capô Elas em cima do capô Que a putaria começou Elas em cima do capô Capô, capô Elas em cima do capô Elas em cima do capô Elas em cima do capô Que a putaria começou Confonde São Júnior Marinho e Robson Pegador O nome dele é Aldenobestade de Fortaleza E não ser Deus Relaxa que a parra vai começar Eu já tô no crime e é melhor se preparar Já foi decretado, a saga continua Tem gata aprontando, tem paredão nas alturas Relaxa que a parra vai começar Eu já tô no crime e é melhor se preparar Já foi decretado, a saga continua Tem gata aprontando, tem paredão nas alturas Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Avisa pro alim que a putaria começou Eu lá tosando e que ganhou em cima do capô Avisa pro vinte que a putaria começou Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Eu lá tosando e é balando, olha aqui em cima do capô Em cima do que a pô que a putaria começou Barbearia, clube 2 do meu bandezinho Ô meu parceiro, tudo matou, pai Espetindo lá, lá, melhor do que Xadá, tá comigo Onde forró, vimô Eita, porrazão Travessei também meu parceiro, Cícero Serene, Xadá Turma no paredão, Breno Lima Glauber, validezagem de Xadá, tá comigo Sou cachaceiro, eu sou cachaceiro sim Sou cachaceiro, com agulha e sou feliz Sou cachaceiro, respeita a minha profissão E hoje em dia os cachaceiros voltam na situação Bora, Vitor, cantou Olha ali, cantou Bom de forró, vimô Faz um do Daniel Compositor, tá com nós no forró Olha que não tá dando, não tá dando certo Vou criar uma regra, vou resistar decreto Vou me pronunciar diante a presidência E hoje em dia os cachaceiros vai ter preferência Olha que não tá dando, não tá dando certo Eu vou criar uma regra, vou resistar decreto Vou me pronunciar diante a presidência E hoje em dia os cachaceiros vai ter preferência Me diz aí seu presidente, por favor O que seria dessa tal bolsa de valor? Respeita nós que a gente abastece o mundão Hoje em dia o Breno Lima manda na situação Sou cachaceiro Sou cachaceiro Com orgulho, sou fértil Sou cachaceiro, respeita a minha profissão Hoje em dia os cachaceiros mandam na situação Sou cachaceiro, eu sou cachaceiro Sim, sou cachaceiro Dime, porra, porra Sou cachaceiro, respeita a minha profissão Hoje em dia os cachaceiros mandam na situação Olha que não tá dando, não tá dando certo Vou criar uma regga, vou existar decreto Vou me pronunciar diante a presidência Hoje em dia é cachaceiro a ter preferência Olha que não tá dando, não tá dando certo Vou criar uma regga, vou existar decreto Vou me pronunciar diante a presidência Hoje em dia é cachaceiro a ter preferência Veneça aí seu presidente, por favor O que seria dessa pra bolsa de valor? Respeita nós que a gente abaixasse o mudão Hoje em dia é cachaceiro moda na situação Sou cachaceiro, eu sou cachaceiro, sim Sou cachaceiro, com orgulho sou feliz Sou cachaceiro, respeito a minha provição Hoje em dia é cachaceiro, manda na situação Sou cachaceiro, eu sou cachaceiro, sim Sou cachaceiro, bota pra descer, nega Sou cachaceiro, respeito a minha provição Hoje em dia é cachaceiro, manda na situação Carretinha Preto do Sul de Maranhão Toca aí, caminhão do Pituca King Produtora tá comigo O meu parceiro Lucas Tupan é não inocente Foi com CDs Geraldo da Cross Pancadão Rafael CD Júnior da Mídia Cachorrão O meu parceiro Lucas Tupan é bebê Foi isso o som de maranhão Tá comigo no forró O Elze Divulgações Olha que cheguei no forró E a tovinha toda olhando Peguei logo uma mesa E fui logo equipando Tudo esquematizado O negócio vai dar bom Tá chegando meus amigos Com o paredão de som Já chegou o atendido O palco no cantor mandando Já chegou o clube Tudo bicho é namorador Capomei uma gelada E ela surdo me olhando A mais sobre da peça Eu vou logo procurando Olha que bonézinho pra trás Controle na cintura Corpo de uísque na mão Só caçando as puta Olha que bonézinho pra trás Controle na cintura Corpo de uísque na mão Ela é que só caçando o porro E só caçando, e só caçando E só caçando as puta E só caçando as puta E só caçando, só caçando Só caçando puta E só caçando o Só caçando puta Dizendo que a pessoa de pedra branca Curtindo nós Olha o parceiro Toque FBS O AES Divulgação Tá comigo Olha que cheguei no fó E a novinha me olhando Peguei logo uma mesa Fui logo equipando Tudo esquematizado O negócio vai dar bom Tá chegando meus amigos Com o paredão de som E chegou na frente E no palco No cantor No cantor Já chegou O cume Tudo bicho É namorador Eu já tomei uma gelada E ela tudo me olhando É mais só vida Pensa Eu vou logo procurando Olha que bonézinho pra trás Controle na cintura Corpo de um risquinho Só caçando as punas Olha que bonézinho pra trás Controle na cintura Copo de uísque na mão Só caçando puta Só caçando, só caçando Só caçando as puta Só caçando, só caçando Só caçando, só caçando as puta Só caçando, só caçando Só caçando puta E só caçando, só caçando E só caçando as puta E só caçando, só caçando E só caçando, só caçando Só caçando puta E só caçando, só caçando puta Agora meu parceiro Lucas, o paredão inocente Já eu sou do Fox, pancadão Paredão do Choramim Olha a peca, olha a parte doido, olha o sumir Em nome de Bruno, de Bichota, Chales E em Coínas vai, restaurante é melhor O cara é gente fina, só anda com as filé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz O cara é gente fina, só anda com as filé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu como, ele não come nem a paz E cheirei com o forró, parando tudo Só com asquinha modelo Ele é meu amigo e hoje ele tá, eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com a cachorra Eu sou amigo do bairro E não passo em branco, todo mundo da porra Eu sou amigo do bairro Ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorra Eu sou amigo do bairro E não passo em branco, todo mundo da porra Eu sou amigo do bairro O cara é gente fina, só anda com as filé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz O cara é gente fina, só anda com as filé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz Chegou no carro parando tudo, só com as quem a modelo Ele é meu amigo e onde ele tá, eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com a cachorra Eu sou amigo do bairro E não passo em branco, sou dono da porra Toda lá que eu sou amigo do bairro E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorra Eu sou amigo do bairro E não passo em branco, sou dono da porra Toda lá que eu sou amigo do bairro Composição, Breno Lima Essa vai tocar nos paredões Bora gordinho pra fogo de pedra branca Bora por Gaspar Caminhão Pituca Estrada de Tsunami aí Ednardo Motos Zé Cedê, Rápia Cedês Chuma Gatuno na Batera Onde forró ao vivo Mais uma do esteiro cantou, estourou Bora a estrada de Tsunami no fã E saindo confinamento eu quero aglomeração Fizendo mulher, tem muito som de paredão E chega dessa quarentena, olha já chega, não dá mais Vamos fazer uma fala no sítio de papai E saindo confinamento eu quero aglomeração Fizendo mulher, tem muito som de paredão Chega dessa quarentena, olha já chega, não dá mais Vamos fazer uma fala no sítio de papai Tá decretado, tá decretado Não sou o governador, mas tá tudo liberado Olha aqui, tá decretado, olha aqui, tá decretado Não sou o governador, sou tudo liberado Tá decretado, cadê? Não sou o governador, mas tá tudo liberado Tá decretado, tá decretado Tá decretado, não sou o governador, mas tá tudo liberado Carretinha preta, o som de paredão Bora, Renan, cd da pedra branca Pai dos cd's Saindo confinamento eu quero aglomeração E saindo mulher, tem muito som de paredão Chega dessa quarentena, chega, não aguento mais Vamos fazer uma vibe na fazenda do papai Saindo confinamento eu quero aglomeração E saindo mulher, tem muito som de paredão Chega dessa quarentena, chega, não aguento mais Vamos fazer uma vibe na fazenda do papai Tá decretado, tá decretado Não sou o governador, mas tá tudo liberado Tá decretado, tá decretado Não sou o governador, mas tá tudo liberado Olha que tá decretado, tá decretado Eu não sou o governador, mas tá tudo liberado Tá decretado, tá decretado Não sou o governador, mas tá tudo liberado Bora, parceiro, Alisson, monteiro Papearia, monteira, menor, de minera, lancha Rune divulgação, vai eu ceder Júlio da mídia, cachorro Bora melão, do caminhão posto pessoa Tome que tome que tome, tome que tome Bora ali cantor, bora vindo cantor O de forró ao vivo O solto grave aumenta o som do paredão Balonça e pinha jogando o rabetão Olha que tão tão jogando o rabetão Olha que tão tão jogando o rabetão O de forró ao vivo Composição Danilo Pegada e Arthur Atunes E é pra tocar nos paredão E o que? Diz que é santinha Vai no cabô na igreja Ou tá louquinha Pra tomar o uísque e cerveja E tá perdendo a barra Sobe em cima da mesa O pulo do balanço é quando vem o paredão Diz que é seu segredo Que agora você vai ver A santinha ferida se marchando pra valer E solto grave balança o som do paredão Ela dançando e quicando Tome e forró E solto grave balança o som do paredão Ela balança e pinha jogando o rabetão Olha que tão tão jogando o rabetão Diz que é santinha, mas nunca foi na igreja Tá louquinha, tá tomando esse cerveja E tá fedendo, e tá farra, só vem em cima da mesa E o cumbum balança quando vê um paredão E diz que é teu segredo, que agora você vai ver A santinha ferida se manchando pra valer E solta o grave, balança o som do paredão Ela que canta e mexendo, tome forró E solta o grave, aumenta o som do paredão Ela balança e pina, jogando o abetão Olha que tão, tão, jogando o abetão Olha que tão, que tão, que tão, jogando o abetão Olha que tão, tão, jogando o abetão Eu disse tão, tão, jogando o abetão E tão, 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 jogando o abetão Olha que tão, que tão, que tão, que jogando o abetão Eu disse tão, 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 jogando o abetão Toque aí, paredão de Alpinheiro Bora Jailson do Fox, pancadão Tá comigo no forró Paredinha, amigo da barra de Cane, desce ará Olha que nem da página de paredão E vem quem é rapariga ler, vem pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava na gandaia Ela chegou de up e eu me saliente Quando olhei pro mar, a gata em minha frente E vem quem é rapariga ler, vem pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava na gandaia Ela chegou de up e eu me saliente Quando olhei pro mar, a gata em minha frente E no cabaré sim, casa de praia não No cabaré Casa de praia é bom, é bom pro desmantelo E se a mulher descobri, acaba em desespero Cabaré sim, casa de praia não No cabaré é porque não tá confusão Casa de praia é bom, é bom pro desmantelo E se a mulher descobri, acaba em desespero Paredinha, JK de Ocara Bora Gilson do Salão, pais e filhos de Fortaleza Bora King, produtora Peguei a rapariga ler, vem pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava na gandaia Ela chegou de up e eu me saliente E quando olhei pro lado, ela na minha frente Peguei a rapariga ler, vem pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava na gandaia Ela chegou de up e eu me saliente E quando olhei pro lado, ela na minha frente No cabaré sim, casa de praia é bom No cabaré é bom e não tem confusão No casar de praia é bom, é bom pro desmantelo Mas se a mulher descobri, acaba em desespero No cabaré sim, casa de praia é bom No cabaré é bom e não tem confusão No casar de praia é bom, é bom pro desmantelo Mas se a mulher descobri, acaba em desespero Olhando no paredão do pau e Paredinho JK de Ocara Bolê o parceiro Arthur Lucena Gilson do Salomaz e filho de Fortaleza Tá comigo no forró Bolê a pegada, olha a batida, alunço Enganho o forró Fortuna a soma de pedra branca, o rei Bolê o parceiro França Nilson Olha que eu estourei de novo Eu estourei de novo De tanto tu divulgar Tô na boca do povo Olha que eu estourei de novo Olha que eu estourei de novo De tanto me divulgar Tô na boca do povo Eu estourei de novo Olha que eu estourei de novo De tanto tu divulgar Tô na boca do povo Eu estourei de novo Eu estourei de novo De tanto me divulgar Tô na boca do povo Olha a banda que tem pegada Faz o povo dançar Swing de gogó Não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo Eu fiz essa daqui Foi pra você e beijou Olha a banda que tem pegada Olha a banda que tem pegada Faz o povo dançar Olha a swing de gogó Não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo Eu fiz essa daqui Pra um simbeijo Olha que eu estourei de novo Eu estourei de novo De tanto tu divulgar Tô na boca do povo Olha que eu estourei de novo, olha que eu estourei de novo, de tanto tu divulgar, toma nos paredes Olha que eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto me divulgar, tô na boca do povo Olha gostinho do Papoco, A.F. Divulgações Isso é a onda de tsunami no Fó, o Deus do Pai é tão inocente Olha que eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto me divulgar, olha tô na boca do povo Olha que eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto tu divulgar, tô na boca do povo Eu estourei, estourei de novo, de tanto me divulgar, olha a boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo, de tanto tu divulgar, tô na boca do povo Daqui de pegadora faz o povo dançar, swing de gagó, não dá pra copiar, de tanto divulgar, tô na boca do povo Olha a banda que tem pegada Faz o povo dançar, olha a swing de gogó Não dá pra copiar, de tanto divulgar Tô na boca do povo Eu fiz essa daqui, foi pra você e beijou Olha que eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto me divulgar, olha, tô na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto divulgar, tô na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto me divulgar, tô na boca do povo Olha que eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto divulgar, tô na boca do povo Puxa, bebê da acordeão Daniel da rancho em pancadão OS divulgação Baredão estouradita comigo Toca aí, Lord CD Sambo é o gravaço, está comigo de morada nova Bora vai conceder O de forró é o filme Bora vindo cantor Bora lhe cantor O de forró é o filme O paredão no talo, tocando os gols de forró O de forró é a mulher, se ela sobe o pinceta Feito ou de passo diferente Vou atirar em mim mesmo Hoje eu preparo a munição Que hoje eu sou real E alvo de cachaça Olha prepara a munição Que hoje eu sou real Eu sou real Eu sou real Alvo de cachaça Olha prepara a munição Que hoje Eita porra, seu Como é que tá? Olha prepara a munição Que hoje Não tem segredo Eu digo Gapu não morre Bebo Bárbio 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 Chegou o fim de semana A gente já tá bem Olha prepara aí o alvo Prepara aí o alvo Olha a piscina Liberadora E o uísque No gajó O paredão no talo Tocando os gols de forró E as mulheres São mais top Faço diferente Eu vou atirar em mim mesmo Olha prepara a munição Que hoje eu sou real Toma no paredão Prepara a munição Tome forró Que diz o que é Vitor Cantão Olha prepara a munição Que hoje eu sou Sou real Eu sou real Sou real O mal de gassar Olha prepara a munição Que hoje não tem segredo Eu digo Hoje eu morro Essa é a composição Do meu parceiro De Daniel Gomes Compostou Dizendo o serene Dizendo o serene Olha o parceiro Tais da picanha Olha a peca Olha a patinha Tais do clube Que no forró Olha o parceiro Tais da picanha Dizendo o serene Lindo cantor Estourou Papai E arregaça No forró Eu vou brotar no baile Quem me viu Eu quero que a minha ex Lá pra puta que Olá que eu vou brotar no baile Quem me viu mentir Eu quero que a minha ex Lá pra puta que pare Toca aí Lucas Subarão Inocente Lorde C.B. Tá comigo no forró Bora Leandro Do Paredão Pancada Ao vivo Ela chegou no baile Que vem uma maluca Gritando com as meninas Chamando todas de puta Aqui oh mulher safada Parada e ciumenta Assim o chefe não aguenta Ela chegou no baile Que vem uma maluca Gritando com as meninas Chamando todas de puta Aqui oh mulher safada Parada e ciumenta Assim o freninho não aguenta E assim o vento não aguenta Eu vou brotar no baile, e quem me viu mentiu, eu quero que a minha ex sobe a puta que pariu Olha que eu vou brotar no baile, quem me viu mentiu, eu quero que a minha ex sobe a puta que Zé C10, Rafinha C10, Jacaré Divulgação Toca aí, carreta RRAS Divulgação Ela chegou no baile, que nem uma maluca, gritando com as meninas, chamando todas de puta Aqui, ô mulher safada, para de ciumenta, e assim o chefe não aguenta Ela chegou no baile, que nem uma maluca, gritando com as meninas, chamando todas de puta Aqui, ô mulher safada, para de ciumenta, e assim o vitor não aguenta E assim o vitor não aguenta Eu vou brotar no baile, e quem me viu mentiu, eu quero que a minha ex sobe a puta que Olha que eu vou brotar no baile, quem me viu mentiu, eu quero que a minha ex sobe a puta que Olha que eu vou brotar no baile, olha que quem me viu mentiu, olha que eu quero que a minha ex sobe a puta que Eu vou plantar no baile, quem me viu mentiu Eu quero que a minha vez vá pra puta que pariu Bora meu parceiro, caiu o tabi, tinha cachorrão Bora cabeça, pancadão Barbearia, clube doce do meu mandezinho Caiu o CD Olha bem que a doida, patina, olha o sub-vindo o forró Alô, torre e cê bem Puto na terra, meu parceiro, gilão Bora gerar tudo a coisa Pancadão E ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, o rosto não caiu nesse papim Eu disse ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo e não quero em qualquer papim Leandro no paredão, pancada, tá comigo no forró Olha o Johnny Stump e Millie Estrada de Tsunami Bate no bumbum no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, o rosto não caiu nesse papim E ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, o rosto não caiu em qualquer papim Já falei que eu passo, o rosto não caiu em qualquer papim Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Eu te conheço, eu te conheço, o rosto não caiu em qualquer papim Eu te conheço pela tal da ruinha do abertão Dançando em comandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo no bom do chão E ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, o rosto não caiu nesse papim Eu te conheço, o rosto não caiu nesse papim Eu sou o rei 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 Eu sou o rei